O tenente de 52 anos teria ido à casa da ex-mulher durante a madrugada e a matado com um tiro na cabeça. Segundo vizinhos, o oficial sempre foi violento com a mulher, tendo certa vez a jogado amarrada dentro do porta-malas de um carro na mira de um revólver. Mesmo assim, a esposa nunca denunciou o então marido à polícia. O tenente foi preso na casa dele em Três Corações logo após o crime. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o caso.